Será que já é a frente fria que tá chegando e promete derrubar as temperaturas? Patrícia Piazza tá de volta ao vivo agora e conta pra gente. Vai esfriar mesmo essa semana, hein, Patrícia? Vai sim, viu, Marcelo? Mas por enquanto é o sol que já tá aparecendo aqui, brilhando, viu? Apesar dessa chuva que surpreendeu muita gente ali durante a noite e também a madrugada. Amanheceu mais friozinho, mas o sol já tá forte. Eu tô aqui com o André Amorim, gerente, perdão, do CIMEGO. André, conta pra gente, vai esquentar durante a tarde ou o friozinho permanece? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos, né? Realmente, vou falar um pouquinho da cronologia da história aqui, né? Então, nós temos realmente essa massa de ar polar que vai chegar no estado de Goiás, esse ar frio. Mas antes desse ar frio, nós temos uma frente fria. Ela sobe, mas de uma maneira muito rápida. Por isso, essa questão das áreas de instabilidade que ocorreram aqui em Goiânia e em alguns municípios. Não foi chuva pra todo mundo, não. Mas já dá uma refrescada, ajuda na temperatura e também melhora a qualidade do ar, que tava muito baixa. Aí a expectativa é que quarta-feira, amanhã ainda nós podemos ter, viu Patrícia, essas áreas de instabilidade. Também não são aguardados grandes volumes, mas o que chover agora tá bom, né? Porque realmente tava muito quente, o tempo foi ficando muito prejudicial à saúde, os problemas respiratórios, né? Inclusive, eu tava até com uma tosse aqui por conta desse tempo muito seco. Mas aí o frio já tá avançando aí. Durante a semana, a mínima pode chegar aí até quanto? Tem uma previsão? Eu ouvi falar ali em 6 graus, 7 graus, isso pode acontecer mesmo? Sim. A expectativa, né, que quando essa massa adentrar, primeiramente, região sudoeste do estado de Goiás, aí sim, 2 a 4 graus, 3 graus, podendo chegar a 0 graus. Estamos acompanhando cada dia, porque o modelo vai rodando, a gente tá vendo um mapinha ali, já mostra aquele branquinho ali na região sudoeste, na pontinha ali, Patrícia, é onde as temperaturas na quarta-feira já vão cair de uma maneira bem drástica. E chegando aqui em Goiânia, entre 7 e 8 graus. Não deixando de falar também, Patrícia, da questão da possibilidade do risco de geada. E esse afeta diretamente ao produtor e depois vai afetar nosso bolso lá na frente, por conta que a geada estraga a produção agrícola e você imagina como é que vai ficar o preço da feira, né? Agora a chuva, essas já são as últimas pancadas mesmo, e já tá se despedindo dela? É, as chuvas ainda podem assim, o que acontece? Nós estamos num período seco, ah, podem ocorrer outras chuvas em outros momentos? Pode, a possibilidade é baixa, mas num período seco ainda pode ocorrer. Mas essas chuvas são as últimas assim, nesse sentido de virar massa de ar polar. Aí no final do mês a gente tem uma outra pequena possibilidade. Se acontecer vai ser muito bom, mas é pequena possibilidade. O que vem a ocorrer agora é sobre essa massa de ar polar e a permanência dela, o que nos preocupa por conta de atingir o setor agrícola, o social, né? Para os moradores de rua e todas as outras situações que podem vir desse frio, é porque ele vai começar na quarta e ele vai se estender mais ou menos até na outra terça-feira. Então, é um frio intenso de quarta a domingo, aí depois ele começa perdendo um pouco a intensidade, mas mesmo assim o frio é algo que castiga mesmo a população. Patrícia? Marcelo tem uma pergunta, Marcelo. Pode fazer. Eu quero fazer uma pergunta para o André. Bom dia primeiramente, André. Bom dia. Essa primeira frente fria, essa primeira massa chegando aqui no estado do ano, teremos outras tão fortes quanto essa para 2022? Já dá para saber se a gente vai ter um ano mais frio do que o normal? Marcelo, as características desse ano, o que favorece é o seguinte, estamos em Laninha, né? Apesar que o Laninha não muda muito a nossa trajetória aqui no sentido de, ah, vai voltar a chover? Não, nós estamos em um período seco, é uma situação. Mas o Laninha favorece o quê? Ele favorece a entrada das massas de ar polar. Podemos sim. É prematuro a gente falar agora assim, ah, vai ser na segunda quinzena de junho, porque o tempo é dinâmico e nós temos que acompanhar todos os dias, né? Sempre agradecemos aqui vocês estarem passando os boletins e dando a oportunidade de estar trazendo a informação à população. Então acompanhar dia a dia, mas temos sim a possibilidade de junho e julho também outras entradas. Porque o Laninha dá uma enfraquecida, não altera muito a nossa situação, mas favorece a entrada dessas massas de ar polar. E outra situação que vai favorecer também, o que está fortalecendo esse ar frio entrar agora aqui, também com maior intensidade, é porque nós estamos com um ciclone extratropical, extratropical, perdão, lá no sul do país. Mas o que esse fenômeno atmosférico ajuda? Você imagina um ventilador que ele vai impulsionar o ar frio, conduzindo o ar frio pelo meio do país. Então nós temos uma massa continental. Por isso que ele vai empurrar o ar frio para a metade do país, então ele sobe do sul e vai chegar, né? A expectativa também para quem é do Tocantins e está aqui em Goiás, vai esfriar até no Tocantins, viu? Isso que eu ia perguntar, a região norte do estado também vai ser impactada aqui em Goiás? Sim. Para o Angatu, nós estamos aí com a expectativa de 9 graus, mas o ar frio de, por exemplo, em Palmas, né? Quem mora aqui em Tocantins e está aqui em Goiás, Palmas pode chegar a 13, 14 graus. E lá não estão acostumados com isso. Então aqui nós devemos nos preparar para esse frio dos próximos dias se agasalhar e aproveitar a pamonha, né, Marcelo? Tá certo, André. Muito obrigada pelas informações. Marcelo, eu acho que eu exagerei, já tirei até a bota do armário, descobri que vai dar até 30 graus de máxima hoje, né? Mas a gente é assim, Goiânia bateu aquele friozinho, a gente já corre, pega a blusa ali, a bota velhinha, né, para ficar já confortável. Mas já é hora, assim, de tirar daquela sacudida na poeira, porque a gente vai precisar, Marcelo. Exatamente, a semana promete. Obrigado, Patrícia. Obrigado, André, pela participação. De nada. É, minha gente, comer pamonha essa semana, né? Aquele caldo também para dar uma aquecida. Que a gente não vai dar uma aquecida.